Vontade de Potência de Nietzsche, parte 1, livro 1, Aforismo 342 Buda contra o crucificado Entre as legiões nilistas é necessário distinguir ainda o cristianismo do budismo O budismo exprime a beleza de um entardecer, uma suavidade, uma doçura completas O reconhecimento para com tudo o que foi deixado para trás Nenhum vestígio de amargura, de decepção, de rancor O mais sublime amor espiritual, a sutileza das contradições filosóficas foi superada O budismo se alivia até disso, mas conserva sua auréola espiritual E seu estado púrpura do sol poente, oriundo das castas superiores O cristianismo é uma tendência decadente Composto de todos os dejetos e refugos de toda origem Não exprime a decadência de uma raça É desde a origem um conglomerado de formações mórbidas que se aglomeram e se buscam Por isso não é nacional, nem racial Dirige-se a todos os deserdados do mundo Guarda profundo rancor contra tudo o que é bem-nascido e dominador Necessita de um símbolo que expresse a maldição contra os bem-nascidos e dominadores Está contra toda espécie de movimento intelectual, de filosofia Toma partido dos idiotas e pronuncia o anátema contra o espírito Rancor contra os que são inteligentes, sábios, independentes de espírito Farei janeles o dom feliz, a nobreza